Diga quantas vezes Diga quantas vezes por socorro já clamou Lembras quantas vezes o Senhor te ajudou Na hora mais difícil Deus ouviu o teu clamor Na hora da luta Ele te fez vencedor Diga o que aconteceu que queres marcar Tua cruz, quem foi que te feriu Que culpa tem Jesus Ele está aqui mais uma vez pra te ajudar Não largues tua cruz no meio do caminho Não pares de andar, tu não estás sozinho As correntes já quebrei, o inimigo derrotei A vitória é certa, filho te darei A vitória é certa, filho te darei A vitória é certa, filho te darei